Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao VG Mercado desta quinta-feira, dia 4 de abril. Eu sou o Diego Gimenez e a gente se encontra aqui todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGSA, esse é publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço, onde eu converso com o presidente de uma grande empresa do país. A edição desta semana já está disponível no nosso canal no YouTube e Marcílio Pousada, CEO da RD Saúde, Antiga Raia Drogazil, é o nosso convidado. Não deixe de conferir o nosso canal no YouTube. As Bolsas Europeias e os tutores americanos são negociados em alta nesta manhã. Os presidentes dos bancos centrais brasileiro e americano falaram ontem e os discursos repercutiram no mercado financeiro. Roberto Campos Neto, em live do Banco Bradesco, afirmou que a condução da política monetária brasileira corre alguns riscos em razão de dados elevados. Campos Neto disse que a inflação de serviços está alta em todas as economias emergentes e que isso acrescenta cautela em relação à condução da política monetária brasileira. O Copom tirou o plural dos cortes de juros e deixou em aberto a condução da política monetária para depois do mês de maio. Campos Neto disse ainda que o seu sucessor terá que aprender a dizer não e que vai conduzir o processo da sua sucessão até o final deste ano da maneira mais suave possível. Já Jerome Powell, lá nos Estados Unidos, o presidente do Fed afirmou que a inflação e os dados de emprego seguem elevados e acima do previsto. Powell reconheceu o aquecimento da economia norte-americana, mas disse que se os dados evoluírem da maneira que o Fed espera, cortes de juros vão acontecer em algum momento do ano. Não deixou claro quando, mas reconheceu que essa possibilidade é sim possível. Aqui no Brasil, o dólar segue alto, segue na casa dos R$ 5,00 e o Ibovespa ainda tem dificuldade para subir. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Enrico Cozzolino, chefe de pesquisas, chefe de análises da Elevante Investimentos. Enrico, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite e bom dia a todos. Obrigado você, Enrico. Vou começar falando dessas duas falas muito importantes. Ontem, Campos Neto falou numa live do Banco Bradesco e ressaltou que a inflação de serviços está alta em todas as economias emergentes, que isso acrescenta cautela na condução da política monetária brasileira. O mercado já está precificando que em junho, depois da reunião de maio, onde é esperado um corte de meio ponto, os cortes, a magnitude deles vai diminuir? Perfeito, Diego. Acho que como você bem comentou já, o corte dos plurais, como o Copom vinha colocando em suas atas, em seus comunicados, a gente vê esse plural não existindo mais. Então a gente tem essa garantia que tudo mais constante, o corte de meio na próxima reunião de maio, e a partir de lá deixou uma porta aberta para novos cortes. Ele sinalizou a sua preocupação com a inflação, pelo lado de serviços principalmente. Vai lembrar que a condução da política monetária tem sido muito bem feita pelo Campos Neto, a inflação melhora, isso é o que dá a certeza que o comitê discute nesses cortes consecutivos, porém, no curto prazo, algumas deteriorações expectativas, não só com a inflação de serviços, mas com uma preocupação que consta em ata ali, que até comentei com alguns clientes sobre sendo o risco oculto do Copom, de novos cortes de juros, é justamente o lado fiscal, o lado de gastos do governo. Como é que vai se dar, além dos déficits, os investimentos, os gastos e a arrecadação, sobre essa incerteza que os mercados, no final das contas, estão se antecipando. O corte de meio por cento da próxima reunião está precificado. Quando a gente olha os ativos tanto da renda fixa quanto Bolsa de Valores brasileira, a gente vê essa precificação já embutida nos preços, nas taxas de juros cobradas. Agora, quanto a novos cortes poderem ser precificados e o consenso de mercado chegar numa selic de um dígito, obviamente vai depender ainda muito do lado fiscal do governo, a questão de gastos, e também na condução do novo presidente do Banco Central. Então, como o Campos Neto coloca, vai ser um presidente que vai ter que dizer não. A gente lembra que não é fazer uma crítica ao governo, mas, historicamente, o poder executivo tem fins de ser mais interessante para o poder executivo executar gastos, causar o bem-estar social via gastos, muitas vezes. Então, a autoridade monetária tem um pouco dessa função, ser o freio ali em uma política que pode ser de gastos excessivos, e, obviamente, isso influencia na nossa inflação. A gente sabe da história hiperinflacionária que tivemos algum tempo atrás no Brasil. A gente está em abril, o mandato de Campos Neto no Banco Central acaba em dezembro, é um assunto que vai tomar conta do nosso noticiário logo mais, sobretudo depois dos ataques do presidente Lula ao longo desse mais de um ano de mandato, à figura de Campos Neto, ao Banco Central, à instituição, que é autônoma desde 2021. O mercado precifica alguma pensão nesse processo por meio das projeções futuras de inflação? A gente sabe que Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do BC, é o favorito para o cargo, mas nunca se descarta a possibilidade de um nome que não seja Galípolo, ainda mais tratando de governos petistas, especulações já dão conta que Marcelo Caia, ex-diretor do Banco do Credito Suíce, amigo pessoal do Haddad também, possa disputar essa vaga. O mercado incorpora alguma tensão? Pode esperar alguma surpresa nesse processo ou não, Henrico? Com certeza, podemos esperar ali uma tensão, essa volatilidade, essa incerteza da tomada de decisão da autoridade monetária, que a muito custo conseguimos trazer como independente de fato, ou seja, não ser atrelada à presidência do Banco Central brasileiro com a troca de presidente da federação, presidente do Brasil, que é muito positivo, porque tanto no jogo político, ou no jogo econômico, ou nesse alcance do bem-estar social que todos buscam, é normal conflitos de interesse. Se a gente lembrar que a função do Banco Central é, primordialmente no Brasil, inflação na meta, a meta que é dada pelo Conselho Monetário Nacional, a execução dessa autoridade é fazer o máximo possível para que a inflação chegue na meta. O executivo, como eu disse anteriormente, vai ter sempre o interesse de fazer novos gastos, de investir em infraestrutura ou de recorrer a emendas. Então, esse conflito é normal, ele é saudável, por isso que são autoridades que devem seguir independentes. Mas eu acho na sinalização atual do governo, nesse primeiro trimestre, a gente viu também no primeiro trimestre do ano passado, sinalizações e falas muito ruins para esse jogo, esse equilíbrio entre chegar numa inflação da meta, usar mais gastos públicos, ele ultrapassa um pouco a função das autoridades. Então, as críticas duras, as falas de críticas ao Campus Neto ou ao Banco Central ou tantas outras que a gente poderia abordar nesse sentido, para defender a política de gastos, é bastante ruim, é uma sinalização ruim que traz incertezas para o mercado. A gente vê alguns reflexos disso, saída de capital estrangeiro, a falta de clareza do mercado, uma dúvida que não deveria existir, se o Banco Central vai continuar independente ou não, mas isso paira nos mercados, isso faz, muitas vezes, o custo do Brasil subir. É uma moeda depreciada, às vezes é uma bolsa barata pelo risco local, é saída de capital estrangeiro do Brasil, entre outros fatores. Então, acho que eu sou da turma ali que acredita que esse discurso, ele é danoso, ele causa ruído e isso é ruim, sim, para esse período de transição da presidência. Vou falar dos Estados Unidos agora, o Paul também falou ontem por lá. Nenhuma grande surpresa, ele disse que a economia segue aquecida, dados de emprego, de inflação estão acima do esperado, ele reconhece isso, mas disse que se a economia evoluir da maneira que se espera, cortes de juros serão apropriados em algum momento do ano. As bolsas americanas, os futuros e as bolsas europeias hoje amanheceram em alta, esse discurso trouxe alguma pista ou algum sinal de que esse corte pode acontecer mesmo no meio do ano, em junho, ou ainda não? Digo, acho que é amplamente esperado pelo mercado, mais três cortes na taxa de juros americana, apesar dessas projeções e o consenso ter reduzido expectativas de cortes, no início do ano eram seis previsões de cortes, estavam aí nos preços, a gente viu isso diminuir. E a gente tem também um lado de... o Fed está conseguindo trazer a inflação para a meta, melhor ainda no duplo mandato do Banco Central Americano, que além da inflação é o pleno emprego, os Estados Unidos estão em taxas baixíssimas, isso é bastante positivo. Aquela discussão se era um hard lane, soft lane, os termos em inglês ali para pouso drástico ou o pouso suave da economia, se fala ali no perfect landing, um pouso perfeito agora, então mérito ali para o Powell que tem conseguido isso, ou em alguns casos até nem pouso. Isso é o que está nos preços. O que eu acho que não está nos preços e também tem aqui uma crítica minha nesse sentido, a autoridade monetária, ela às vezes peca no excesso da comunicação, ao meu ver. Então isso também traz uma certa incerteza, diferente da brasileira, mas com o excesso de informação, com o excesso de comunicados, como ontem o Powell coloca, às vezes isso é mal interpretado pelo mercado. A gente tem que entender que o mercado tem diversos players e diversos entendimentos. Muitas vezes o efeito manada do excesso de comunicação, ele é danoso por esse lado. Então eu preferia quando a autoridade monetária se manifestava ali via o comunicado do Powell ou do presidente do Banco Central, que fosse da época pós decisão de juros, em suas atas formais. Porque em conjunto às declarações que você bem citou do Powell ontem, a gente teve os outros presidentes das distritais, o Banco Central americano tem diversos distritais, não é uma célula única como o Banco Central brasileiro, a gente vê os membros de sempre. O Bostick de Atlanta criticando sobre cortes, não vendo cortes para junho, talvez para dezembro, quiçá. De São Francisco, a Marli Dali, ela comenta que uma projeção não é uma promessa. Então são comunicados que, no aspecto técnico, para quem trabalha com isso, para quem faz projeção, pouco agrega fazer esse comunicado. É evidente que uma projeção não é uma promessa. Todos aqueles que trabalham com isso têm isso muito claro. Mas ao colocar essa manchete, o presidente do FED de São Francisco não vê a projeção sendo uma promessa, indica para o mercado e para os diversos players interpretarem isso, que os três cortes previstos pelo FED podem não acontecer. Então, acho que vale a gente ter atenção, mérito para o FED, inflação dentro da meta, eu caminhando para isso, porém também tem uma transição ali de governo e se o Trump vier também com tarifas, a gente vai ter problemas aí em inflação para comentar a frente e é isso que o mercado ainda não precifica. A gente falou das falas de Campos Neto, o Paulo tomou conta de boa parte do programa. Quero falar do mercado agora em si, Henrico, porque o Brasil teve o pior mercado de ações entre 41 bolsas de valores no primeiro trimestre do ano, o estrangeiro saiu, a saída nesse ano já é mais de 24 bilhões de reais e o dólar subiu. Claro que tem questões dos juros americanos e as nossas questões internas também, como as interferências nas estatais. Mas eu quero pensar no segundo trimestre do ano. O atual cenário político e econômico dá segurança ao investidor de que as coisas podem melhorar nesse segundo trimestre do ano ou é algo mais para a segunda metade, para o segundo semestre de 2024? Excelente pergunta, a famosa pergunta do um milhão. Eu não acho que isso melhore no seguinte sentido, a confiança, nem para o segundo trimestre, nem para o terceiro, ou melhor, eu torço para que melhore, mas é difícil projetar se isso de fato vai acontecer no próximo mês ou nos próximos trimestres. E esse ponto que você me pergunta, eu acho que é o central e é o diferencial justamente para a gente ter tido uma das piores performances e contramão do mundo. Enquanto a gente caiu 4,5% na Bolsa brasileira, no primeiro trimestre, o Japão subiu 20%, a zona do euro sobe 12%, os Estados Unidos sobe 10%. Então, pior que a queda de 4%, esse alfa aberto ali de 24,5% para uma Bolsa japonesa, 14% para uma Bolsa americana, em números de grandeza. E essa diferença, esse alfa gigantesco, se dá simplesmente pelo fator confiança, o ruído político, as discussões, a falta de clareza das instituições e as medidas, muitas vezes proferidas, que o déficit primário será zerado quando ninguém acredita nisso e não entregar o déficit zerado ou abandonar essa pala é muito ruim. Criticar uma autoridade monetária é muito ruim. Fazer excessos de pronunciamentos e falas repetidas e desmedidas, muitas vezes em onde nem existe a necessidade do Brasil se pronunciar em alguns fatores, traz essa incerteza. Isso está nos números que você citou. 24 bi de saída de fluxo gringo na Bolsa. E o pior disso é que essa saída, além de não favorecer para uma alta dos mercados, para redução do custo Brasil de juros cobrados, isso tem uma segunda derivada importante, que tem um outro mercado de investimentos, um outro mercado de abertura de capitais, IPOs, isso fica bastante danificado. Ninguém quer abrir uma empresa ou listar uma empresa, ou investir num negócio, ou tomar um empréstimo, emitir uma debênture para fazer um investimento em sua companhia, em um cenário onde temos temas tão importantes quanto reforma tributária em aberto, essa tranquilidade política, a direção que o país de fato vai seguir. Vamos gastar quanto? Isso vai ser um déficit de quanto? Ou não vai ser déficit, vai ser superávit? Todas essas incertezas que trouxeram a Bolsa brasileira, se a gente usar um número, a moeda brasileira, sendo também uma das piores performances no trimestre, a gente só perdeu para a Turquia, que vive ali um problema crônico de inflação, entre outras proximidades geopolíticas muito ruins. Então, estão diversos números, isso não é opinião, está em números ruins para a economia brasileira nesse ano de 2024. Para fechar o nosso programa, Henrique, um assunto que a gente traz aqui no Veja Mercado toda semana, e porque é um assunto que nos surpreende bastante, que é o preço dos combustíveis. Eles estão defasados em relação à paridade de mais de 20%, quase 70 centavos por litro, no caso da gasolina, de acordo com a Abicom. Essa diferença já vem de algum tempo, em razão da alta do petróleo, da valorização do dólar aqui no Brasil também. O mercado teme que essa alta defasagem atinja os números operacionais da Petrobras, e mais, o governo poderia usar os dividendos extraordinários para compensar esse fundo ou não. Como é que isso mexe com o humor do mercado? Porque a questão dos preços não é só uma questão de lucro ou despesa, é uma questão que afeta o mercado inteiro brasileiro. O que eu queria que você falasse sobre isso, por favor? É curioso, no caso da Petro, que vive essa dicotomia constante e tem o problema da comunicação, mais uma vez, se a gente pensar em termos de maior beneficiário de um dividendo da Petrobras, é o próprio governo. O lado fiscal, a arrecadação do governo não vai tão bem assim. Então, o governo brincar, entre aspas, com a própria arrecadação de dividendos da Petrobras é um tiro no pé. A gente precisa olhar as contas públicas e a dificuldade na arrecadação. Se essa arrecadação, como a gente sabe, não ocorre para incentivar os gastos propostos, vem um aumento de impostos. E aí fica difícil você trabalhar para novos cortes do combustível. Teve alguns benefícios ali tributários, isso também promoveu combustíveis mais baixos. E a terceira questão importante para se comentar é quanto à eterna discussão. E o outro lado da discussão é que a gente olha para a Petrobras de fato como uma corporation, uma empresa que vai atender os melhores interesses dos acionistas, sejam eles o governo, pessoa física, empresas, e prover lucros e investimentos de longo prazo no país que vão gerar emprego e renda, ou a gente vai usar como uma forma de subsídio para controle de preços de combustíveis e com isso justificar uma Petrobras ser metade do preço de pares internacionais. está 50% de desconto em seu valuation se a gente pudesse tirar da conta em gerência política. Então essa dicotomia, essa falta de clareza também traz mais uma incerteza para a Petrobras, falas sobre isso também, tira valor de mercado, tira investimento e ao meu ver a gente já sabe a resposta disso, a gente só precisaria executar. Já foram feitas as duas formas, o que foi melhor para crescimento de PIB, para geração de emprego, para sustentabilidade e crescimento no longo prazo, inclusive em iniciativas verdes, que a gente entra na crítica ao petróleo, evidente que não é usar a companhia para subsidiar combustíveis, para tentar controlar a inflação, isso não é saudável, isso não é sustentável. Então a dicotomia no ambiente técnico é muito fácil, ela é esclarecida de uma forma fácil, agora a execução disso depende ainda dos acionistas majoritários e da própria política de governo. Tá certo, Henrico, obrigado pela participação aqui no Vejo Mercado, papo sempre bacana, as portas do programa estão sempre abertas para você, até a próxima. É um prazer, obrigado, Diego, e boa tarde a todos. Valeu, Henrico, bom dia a todos, até mais. Bom dia, perdão. Tchau, tchau. E vamos aos assuntos que serão destaque no mercado ao longo do dia, gente, porque nesta quinta-feira sai a balança comercial do Brasil em março, dado importante que pode medir, claro, a arrecadação que a gente está sempre com os olhos voltados para ela, em razão do cumprimento da meta de déficit zero para esse ano. Por falar nisso, amanhã, na sexta, sai a dívida bruta do Brasil em relação ao PIB no último mês de fevereiro, número atualizado também para a gente entender passo a passo, mês a mês, como é que anda a arrecadação e a política fiscal brasileira. Amanhã também será divulgado o payroll, dados de emprego dos Estados Unidos do mês de março, mais um indicador para esquentar o assunto juros americanos nas próximas semanas. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotada a R$ 5,04, e os futuros do Ibovespa, esses são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final no Veja Mercado de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te lembro que o nosso programa está no ar de segunda a sexta no YouTube e no Spotify e faço um convite para você assistir o Veja S.A. também. O Veja Mercado oferecido pela JHSF. Amanhã, a gente se encontra aqui. Até lá! O Veja Mercado de hoje.